O que é para o Brizolão? Quer dizer, é o... Não, não é aquele outro... O nome é Brizola, o nome é... É o único Brizolão chamado Brizola, hein? Quer dizer que é interessante. Esse é o único Brizolão. Ele também tem o lado de um coxinho lançado, que está hoje ali. Minipan, assim, o mini... Um coxinho que está hoje. Badeirinha tem um bocinho, ele aqui é com um... E a coisa da água ali, como você estava falando, foi... Lá está fazendo tratamento. O que a gente quer realmente tomar com essa parte aí é a rio água. Começou com a Petrobras e... E agora terminou com a... Você viu a queda daquele... Daquela... Daquela perna do condão? Você viu? Estava assistindo daqui? Poxinho. Pessoal daqui ou assistiu? Estava lotado isso aqui. É mesmo? Estou aguardando realmente para assistir. Mas teve vídeo subindo naquela... Foi para a forma do sal. E a torre ali do outro. A torre do ponteiro vai detrair. Embaixo do salão... Embaixo do... Nós estamos também olhando sal freático, para realmente deixar a água do mar e vai deslutir, acho. Envolta em cada fonte tem as casinhas aqui atrás que tira a água de baixo. Bombeia. Bombeia para deixar... Levantar o limpeão freático. Viu? No inverno mesmo. No inverno mesmo. No inverno mesmo. Mas é só agora... Agora estamos tendo a fazer aí. Que legal também que o Flamenco e o Fluminense. São os únicos... Parteiros ali. Fazem aqui, aqui eles fazem a parceria. Eu também, aqui estamos no ponto de barranque, eles fazem essa parte de barranque. A gente mesmo aqui faz o nosso choque de ordem. E aqui tem posto dividido assim, estamos no posto 9. Não, ainda dividido por setor. Qual são os setores? Setor 1, 2 e 3 lados de cá. E tem o setor, digamos, da praia mesmo? Isso, da praia mesmo. É, eu estou... Legal, legal. Legal, pessoal. Eu estava pensando, eu estava pensando que a gente se via. Se eu falar com o Camila, a gente se tocar lá em cima, cara.